Música 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 Olha que coisa linda Música Ah não Eu devia ter jogado ali em cima Música 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 Aí não tem graça Música 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 Ih, segura o troco! Ele vai se escapar. Ele vai se escapar. Sentou na rua ela, hein? A outra viva de ver. Só quer matar. Fazer a função dela. A fêmea que caça e mata. A função dela é ela.